Ontem o Corpo de Bombeiros foi acionado para um atendimento de um veículo um veículo que estava pegando fogo no estacionamento de uma garagem ou melhor, o veículo estava estacionado em uma garagem no bairro Jardim Europa e estava pegando fogo. Tudo isso, tudo isso lá em Rondonópolis. E a nossa equipe na cidade acompanhou e compartilha com você a partir de agora os detalhes. Militares do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros em Rondonópolis foram acionados no início da tarde de domingo para atendimento de uma ocorrência de incêndio em veículo no interior de uma casa no Jardim Europa. Ao local, a equipe adotou todos os procedimentos necessários visando o combate à extinção das chamas que ameaçavam além da própria casa, onde o carro estava, outros imóveis ao lado por conta da intensidade das chamas. A moradora, que reside no local, repassou informações de que possivelmente o fogo tenha sido iniciado no próprio veículo e posteriormente se alastrou pelo local. Momentos antes do incidente, uma criança brincava próxima do veículo. Entrou via 193, essa ocorrência de incêndio num veículo. Segundo o que passaram por radiooperador, esse veículo estava na área da casa e estava passando para casa já. Daí nós deslocamos imediatamente com a ABT e mais a guarnição de salvamento. Chegando perto do local, nós pedimos apoio AT, que havia tudo 10 mil litros d'água. Daí chegamos lá, o fogo já tinha pegado no carro, tinha queimado o carro totalmente. Só que daí nós chegamos e começamos o combate e evitamos que passasse para as casas. Aparentemente ninguém ferido, graças a Deus. Tchau, tchau.